E pôr-nos os patos na mama criança. E agora dizemos à criança para nos dar o mais pesado. E olha aqui o mais pesado. Isto é a primeira parte do teste. Boa! Muito bem, Maria! Muito bem! Telefone! O meu nome é Rafaela Rosário, trabalho aqui na Universidade do Minho, tenho 37 anos e sou investigadora responsável da Academia de Gulbenkian do Conhecimento, Universidade do Minho. O projeto chama-se Healthy Children 2021 e prevê desenvolver as competências socioemocionais em crianças com idades compreendidas entre os 12 meses e os 42 meses. Nós de facto verificamos na atualidade que existe uma grande prevalência de excesso de peso e obesidade e simultaneamente alguns estilos de vida menos saudáveis, como atividade física, comportamento sedentário, alimentação e sono. Nós consideramos que ao promovermos melhores estilos de vida, efetivamente estamos a desenvolver as funções executivas podemos destacar a autorregulação, o comportamento inibitório, flexibilidade e resolução de problemas e portanto esta academia pretende exatamente dar resposta a estas questões e potenciar e capacitar de facto as crianças para que elas evivenciem de forma mais eficaz estas competências. Depois de termos a idade decimal da criança, portanto monitorizada ao dia de nascimento, temos que ver em que ponto é que inicia o teste da violência cognitiva. e portanto neste caso concreto vai começar no número 41 e portanto o objetivo do teste será que a criança procura os objetos. Portanto fazemos uma vez isto, repetimos o procedimento e portanto o objetivo será que a criança procura os objetos quando eu os retire. E portanto a maioria das crianças fará isto, que é procurar os objetos. Às vezes podem pegar, mas às vezes fazem isto. Fazer isto. Exatamente. Depois do jogo dos cubos, passamos para os patos. Eduarda. Portanto, temos um pato mais pesado e um pato que não tem peso. E nós temos que pedir a criança para fazer assim, faz lá assim, e pômos os patos na mão da criança. E agora dizemos à criança para nos dar o mais pesado. Pronto, e ela deu-me o mais pesado. Isto é a primeira parte do teste. E agora eu vou pedir à criança novamente para pôr as mãos assim. E vou pôr o pato pesado na outra mão. Portanto, vou pôr aqui. Agora digo outra vez à criança para me dar o pato mais pesado. Normalmente eles não me dão o pato, correto. Estamos neste momento a fazer a avaliação baseline de todas as 400 crianças que estão incluídas no nosso estudo. Destas 400, 200 serão intervencionadas. E portanto, teremos um programa formativo que decorrerá de janeiro a maio de 2020. E após essa intervenção teremos nova avaliação, exatamente com os mesmos testes que estamos a aplicar neste momento. A avaliação envolve desenvolvimento cognitivo, motricidade fina, motricidade grossa e alguns questionários dirigidos especificamente aos pais e que reportam o seu cotidiano familiar e simultaneamente o da criança. O meu nome é Cláudia Augusto. Sou docente da Escola de Enfermagem da Universidade do Minho, que integra o projeto Healthy Children 2021. A minha função no projeto é realizar, dirigir o estudo preliminar à intervenção, através da metodologia de Focus Group, onde quisemos perceber quais são as áreas fundamentais para promover estudo de vida saudáveis em crianças e famílias. Do ponto de vista dos pais, as dificuldades que mais relataram foi a dificuldade em conciliar a vida profissional com a vida familiar. Muitas vezes os pais têm muita dificuldade em deitar as crianças a horas que elas necessitam. Têm dificuldade, por exemplo, em fazer uma refeição em família, alimentarem-se todos à mesma hora devido ao excesso de horas de trabalho. Agora põe estes blocos aqui dentro, Maria. Muito bem, muito bem. Olha mais estes, Maria, põe mais estes. E olha aqui o telefone. Telefone. O outro. Boa! Muito bem, Maria. Muito bem. Telefone. O outro. Meu Deus é! Tchau! 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 Amém.